Então, então, gostaram? Estamos! Estão? É, eu não preciso perceber, é só sentir, né? Mas isso não é desculpa quando eu estou falando de alguém. Mãe da mano! Mãe da mano! Aqui tem a venda, o Sandilha? A maioria! Já vamos ver, então. Sandilha! Samba, Nizaka! Samba! Samba, Nizaka! Samba, Nizaka! Samba, Nizaka! Samba, Nizaka! Samba, Nizaka! Amém. 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 Amém.